Continuando aqui, vamos para a parte traseira dessa avaliação deste veículo aqui, Dom Palio. Abro o porta-mala. É bom verificar também os cantos aqui de... Quando você sofreu alguma pancada traseira, vai ficar algumas marcas aqui de emendas do veículo. Aparentemente não tem nada de anormal. E aqui é importante você fazer... Vou tirar este tampão para dar mais espaço. E vamos aqui. É bem interessante você fazer uma avaliação. Aqui nos cantos, este tipo de... Não sei se está dando para pegar direitinho aí. Mas este tipo de emenda aqui, isso é uma emenda original. Ela é... Não tem como fazer isso igual de fábrica. Os parafusos aqui traseiros, vocês percebem que tem até uma marca azul no parafuso. Que quando ele for... Se ele sofreu alguma avaria e for mexido, a marca vai estar aqui do parafuso, né? Para trocar para lama, enfim. Interessante você verificar embaixo do estepe. Porque um veículo com... Tenha sofrido enchente, ele vai ter marcas aqui de ferrugem embaixo do estepe. Vou pedir para dar uma travadinha aí, enquanto a gente tira aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.